Está para sair um excelente edital que eu considero melhor do que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, melhor que o concurso Soldado. Um edital que eu considero, a dependendo do cargo, melhor que da Polícia Civil. Então vamos ter aí o concurso da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos fazer um breve bate-papo aqui sobre o assunto, sete um like e estive as notificações. O que fazer agora, pessoal? Chega mais. Pessoal, esse edital eu acredito que ele vá sair. Saiu uma nota, uma fonte muito confiável a respeito desse edital. O governador está para anunciar nos próximos dias o edital da Polícia Penal. Mas por que ele é melhor que da PM? Por quê? Bom, pessoal, em termos de segurança, em termos de exposição, esse é melhor. A Polícia Militar é um edital muito bom também. Um concurso bom, excelente. A galera gosta, porque eu venho sempre aqui falar do concurso da PMR de Soldado. Mas convenhamos, pessoal, o concurso da Polícia Penal é bem melhor. Você não vai ficar tão exposto quanto da PM. Além disso, você vai estar ganhando mais. Só que da Polícia Penal, você tem que ter o nível superior. Agora tem que ter o nível superior. Teve mudanças aí na lei quanto aos requisitos para ser policial penal. Então, é interessante você até verificar um tecnólogo, verificar um concurso de nível superior para que, posteriormente, você vai necessitar dessa qualificação. E, sem contar também, se você visa fazer um concurso para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vai te servir. Vai te servir. Bom, aqui vale o tecnólogo, que muita gente fica na dúvida, né? Tem que ter graduação de 5 anos. Então, o tecnólogo ali de 2 anos e meio é válido, desde que seja também... Desde que você, inclusive, tenha ali, bata os requisitos, atenda aos requisitos exigidos. Tem que ter os requisitos que o MEC exige, né? Ah, vou fazer um curso de graduação, não é possível. Aí você vai estar perdendo o seu tempo. Então, vamos lá. Você quer passar no concurso da Polícia Penal? Óbvio que você vai ter que estudar as matérias de Direito. Direito Penal, Processual Penal, são matérias que estão presença confirmada, né? Tem tudo a ver com o cargo. Mas só que, ah, tem que ser um doutrinador. Tem gente que estuda pra ser doutrinador, né? Tudo bem. Mas pra fingir o concurso, pessoal, não precisa ser doutrinador, não. Tem que fazer o certo pra conseguir acertar as questões. O que eu te recomendo a fazer? Pegar a prova da Polícia Civil. Se você vê o último concurso da Polícia Penal, foi ali em 2012, foi igualzinho o concurso da Polícia Civil, também que foi aplicado. Mas, assim, faz muitos anos. É, eu sei. É o último concurso da Polícia Penal. Ah, eu tenho que me basear pelo último edital? Pô, é interessante, pessoal, você pegar as disciplinas chaves. Português, informático. Informática vai cair, com certeza. Eu acredito que a informática... Informática, constitucional, administrativo, penal, processual, penal... É pegando essas matérias, pessoal, que, assim, são cobradas, são exigidas nos concursos. E é isso. Vai estudando o básico, vai ali lá, começando a lapidar, fazendo as primeiras informações pra você conseguir acertar nesse concurso. Tá bom? E qualquer novidade, volto aqui a falar sobre. Fico por aqui. Fui. Fico por aqui.